Eu desejo que minha irmã volte à vida, saudável e bem. Oi filha, você já fez o seu pedido hoje? Eu pedi que a Ana voltasse pra gente. O quê? Isso não vai dar certo. Vai sim, eles falaram que aceitaram meu pedido. Eu vou lá fora esperar ela. Mãe, eu não entendo. Eles falaram que aceitaram meu pedido. Então por que ela não voltou? Bom, você pode ir até a central e perguntar se teve algum engano ou algum erro. Oi, bom dia. Eu gostaria de saber por que meu pedido não foi realizado. Qual foi o seu pedido? Eu pedi que minha irmã voltasse à vida, saudável e bem. Ah, então você é a irmã da Ana. Pobrezinha. Parece que uma criança de 10 anos não consegue levantar a tampa de um caixão sozinha.